Fala gente, estou aqui em São Vicente, estou mostrando para vocês a divisa aqui, os tambores, todo mundo conhece, a fantástica choperia, mas do lado tem a Genial, a Genial Veículos, inclusive todos esses carros aqui, toda essa lateral aqui, só para vocês terem uma ideia, são carros da Genial Veículos. E eu estou aqui hoje por quê? Na Antônio Biric 1641, para falar para vocês que a Genial Veículos, nesse sábado, sábado agora, a partir das 9 horas da manhã, vai ter um café para lá de especial, o Conrado já está aqui me aguardando, faz parte da equipe aqui da Genial, tudo bom Conrado? Tudo bom, tudo bom Davi? Beleza, que loja linda, tem carro para caramba, um estoque variadíssimo, ou seja, para atender todos os públicos, literalmente, né? É isso aí Davi, você que precisa de um carro para trabalhar, trabalhar em aplicativo, um carro para sua família, um utilitário, tem aqui na Genial. E com condições para lá de especiais? Sábado, condições especiais, entrada parcelada, veículos sem entradas, novos, com garantia. Boa, eu sei que vocês também estão valorizando o carro do cliente na troca. Super valorização do seu usado. Aceita a moto dele também? Moto, parcelando-nos a entrada até em 18 vezes no cartão de crédito. Parceria com a BV, que eu estou sabendo. Parceria com a BV. Para trazer condições especiais. Especiais. A parceria também com a Protege. A Protege, você pode sair daqui com o seu carro segurado. Legal, ou seja, são fortes parceiros, então está feito o convite sábado agora, sábado agora, a partir das 9 da manhã, traz toda a família, vem aqui na Genial Veículos, você vai sair de carro novo, com certeza, com excelentes condições, certo? É isso aí, Genial Veículos, o bom negócio está aqui.